Oi, eu sou a Isabel, eu sou o Murilo e começa agora mais um episódio do nosso canal Vida Dia O que não tem nada a ver com o tema candomblé Bom gente, hoje o nosso vídeo vai ser com matemática diferente Hoje vai ser, como vocês puderam ver no título, tag de irmãos Então, vamos lá É isso, bora pro vídeo, sem mais enrolação Então gente, vamos começar a tag de irmãos Ele ligou, vamos lá A primeira pergunta é, quem é mais velho? Eu obviamente sou idiota, eu aqui mesmíssima Por quê? Porque ela nasceu três anos antes Vai, qual que é o outro? Qual é a mais? Eu Não precisa nem É o C.C. em Brochon A brincadeira preferida de vocês Gente, eu lembro de uma Calma, fingi que tava Não, não é do candomblé A gente brincava assim, de xerê, de rodar e tal Mas tinha uma Nós éramos críticos gastronômicos Enquanto a gente tava jantando A gente pegava Da nossa própria comida, tá? Da comida que a minha mãe fazia A gente pegava tipo o arroz e fazia Hum, este é camil Este é hum A textura É muito gostoso A gente fazia isso todos os dias Todos os dias De candomblé a gente não brincava todos os dias Mas essa era a nossa preferida brincadeira favorita A nossa principal lembrança mais fofa Que você tem com o seu irmão Isabel, Isabel Olha o que eu consigo Olha o que eu tenho Não, é porque assim Foi na saída da minha mãe Tem o DVD lá que a gente viu Que o Murilo tá bem pequenininho assim Ele sai correndo pra mim E fala Isabel, Isabel Olha o que eu consegui E aí ele tem uma É uma refeite de leite Aquele refeite de cola Que todo mundo conhece Mais popular Mas que nós não vamos falar do nome Porque não está patrocinando o nosso vídeo Qual característica física do seu irmão Você gostaria de ter? Eu acho que as pernas Que eu queria ser mais alta Nossa, nada Porque o resto em mim É tudo perfeito Tem que escolher uma Ué, uma Tem que escolher uma Tem que escolher uma característica A cor do seu olho Porque o meu olho é mais escuro Que o seu Verdade Tudo bem Que o seu olho mais claro É falta de pigmentação Resumindo O meu é mais nutrido Cala a boca Mas é Porque o olho Deus Porque me dá De pouco pigmentação Resumindo Seu irmão ou sua irmã Prefere filmes ou séries? Séries Seu irmão ou sua irmã Prefere ficar em casa ou sair? Ela prefere ficar em casa E o Murilo Prefere sair Às vezes E às vezes Ficar em casa Eu sou bipolar É muito bipolar Foi a mania mais estranha Do seu irmão Barra irmão A mania estranha do Murilo É dormir com o olho aberto Gente, é sério Às vezes o Murilo está dormindo Eu vou mostrar pra vocês Como ele dorme É assim, ó Deixa eu ver se vocês estão focados Vocês estão vendo Sem orgulhos É assim que ele dorme, ó E o olho dele, ó Só olhando Muito estranha Porque quem dorme com ele Acorda Traumatizado Quem é estranha Tem mania estranha Eu não tenho mania estranha Não, você é 100% estranha Tudo que você já é estranha Não tem uma mania Não tem uma coisa É A mania preferida Do seu irmão ou irmã Do Murilo Eu tô dividida em duas Dividida em duas Eu falo toda hora Qual é a minha comida favorita 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 Eu já sei Já tive uma ideia Pra facilitar Você vai fazer ABC E eu vou fazer ABC Tá bom Fala de dois Sushi ou macarronada É Macarronada Murilo, você faz aqui Eu odeio É sushi É sushi Nossa Olha isso As três A que eu mais odeio Fico assim Eu odeio Eu não gosto de macarronada Porque tem molho É De segunda Nossa Tinha três opções Eu tinha duas chances Vai Letra A Feijoada Letra B Estrogonofi de frango Murilo, você fez o que eu mais temia Deixa-se Não Eu pensei Eu tenho que pisar Eu nunca deixei Que claramente Você já faz coisa Eu tava entre feijoada Estrogonofi Você colocou Eu coloquei as duas Tá Eu vou chutar Estrogonofi Ah, graças a Deus Você acertou Porque é o que eu ia falar Viu? Como eu te conheço Se seu irmão Barra Sua irmã Pudesse conhecer Alguém famoso Quem seria? Quem seria Que a Isabel conhecia? Você conheceria Ou a Melanie Martinez Martínez Não sei como fala Ou aquela do cabelo colorido Biri Biridinho Não, eu tô ligando A Billie Eilish A Isabel Biridinho All my Sinai Pede All the time Biri Biri Mas eu não sei Em quem eu conheceria Se eu fosse conhecer Ah, mas eu Voltei nessa Porque é que você Fica ouvindo aí Ela é bilingüe Ela faz a língua dela Oh, eu pensei Pensei em pessoas Umas pessoas aí Que eu Fiquei muito feliz De conhecer Se você pensar As atuadoras Das telefonistas Isso, viu? Eu acertei Eu acertei Eu ia falar As atuadoras As atuadoras As atuadoras Não, é as atuadoras Ela vai ser dividida em sim ou não? Você só vai responder sim ou não? Já usou alguma roupa dele Sem ele ou ela Saber? Ah, não Não, eu sempre penso Já estragou Ou perdeu alguma coisa Do seu irmão E nunca contou? Provavelmente sim Mas eu não lembro nem o que foi Não, eu não Ela fez um fixo no celular Exatamente, filha Você é certo Eu vou ocupar nele? Não Não Já? Não Já fez seu irmão chorar de propósito? Não Porém queria Tá? Igual o dia que o Murilo Aguentou pra minha mãe Que eu tava olhando pela janela Queria fazer ele chorar Mas não pude Porque eu não sou uma pessoa ruim Ela não já te fez pagar algum mico? Sim A loja da vergonha Gente Não Olha Tem uma loja De perto da casa da minha avó Que ela vende Coisinhas de festa É, por atacado E aí A gente ia lá, né Sempre comprar doces E uma vez foi eu Minha prima E ele E a gente foi comprar um chocolate Só que ele queria Ele queria Ele queria Um chocolate em barra E a gente queria comprar vários soltos Porque não faz sentido Porque se você pegar um em barra O chocolate em barra Tá, deixa eu falar Daí aconteceu De que Começou Alvoroso Naquela loja Porque o Murilo Parecia Aquelas crianças Aquela criança do brócolis Na TV Era um Murilo com chocolate Ele fez um inferno Um inferno Que o nome da loja Pra gente ficou Como loja da vergonha Sempre que a gente vai lá A gente fala Ai, vamos lá Na loja da vergonha Comprar tal coisa Tudo bem Que a gente passou Uns bons meses Sem ir Mas Eu nunca fiz um Murilo Paga nenhum mico Eu sou uma pessoa desse tempo Já mentiu para seus pais Para proteger o seu irmão? Ah, muitas vezes Sim Muitas vezes Já odiou algum namorado Ou namorada do seu irmão? Eu sempre odiei todas as namoradas Do Murilo Porque elas tinham Cinco anos Eu tinha cinco anos O Murilo tinha Cinco anos E quinze namoradas E todas elas Viam aqui bater na porta Pra vir atrás dele E eu que tinha que ficar falando Ele não está E ele estava assim Você me lembra De alguma situação Que ele salvou a sua pele? Não Não Eu sou o Murilo Zorita Eu era bem O Murilo é Qua 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 Qual dos dois Quebrou Mais celular Nessa vida Ah, o Murilo Quem é mais organizado? Eu O Murilo, certeza Olha Eu sou o que mais Quebra o celular Porém eu sou Mais organizado Prioridade Eu gosto Mais de doces Ou o Murilo Também Eu amo Adoro Doar Doces Só não como de tudo Quem sabe cozinhar mais? Eu Quem é mais estressado? Eu Você O Murilo Eu já não vi Tchau gente Muito obrigada por ter assistido o vídeo Tá aqui Fiquem com Deus e com os orixás E o Murilo não vai falar nada Porque eu já estou falando tudo Não esquece de deixar o gostei E se inscreve no canal Wow Tegi 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 Temos Tegi 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 Obrigado.